Isso é meu rio Diretamente da enseada de Botafogo, Cida Moraes entrevista Júnior, o presidente do Clube Regatas Guanabara Isso é meu rio Cida Moraes para o gente carioca aqui na Baía da Guanabara, nesse céu maravilhoso, nessa cidade Ui, tô no pira aqui. Oi Júnior! Oi Cida, que prazer te receber aqui, você no Clube de Regatas Guanabara É uma satisfação muito grande recebê-los aqui Muito obrigado pela presença e mostrar o nosso clube aqui dentro desse programa maravilhoso de vocês Eu andei ouvindo, o passarinho me contou que muitas coisas vão acontecer de novidade no esporte aqui Conta pra gente, nossos telespectadores É verdade, quer dizer, nós, a nossa chapa, quer dizer, fomos eleitos agora, tem seis meses de gestão E estamos procurando incentivar o esporte, que sempre foi a finalidade do Guanabara O Guanabara foi criado através do remo e nós temos que dar um incentivo ao remo E estamos incrementando outras atividades, como a vela, a própria náutica, a natação, o aterpolo, tentando voltar Nado sincronizado, então o nosso foco hoje está virado exatamente para o esporte, que é a finalidade principal do Guanabara E é um prazer muito grande poder, você me dá essa oportunidade de divulgar o nosso clube Muito obrigado Eu acho que vocês vão ficar com inveja, mas a gente está aqui na Baía de Guanabara saindo com o Júnior pra dar uma volta aqui nessa cidade Vocês estão com inveja, né? Com certeza, né? O clube está louco Venha para o clube de regatas Guanabara Nosso galpão de vela está pronto para receber a todos Ainda mais nessa época da Olimpíada que vem aí O Guanabara está preparando todo um trabalho para receber todas as equipes O Las Grael já esteve aqui conosco prestigiando o nosso trabalho E isso é muito importante O Guanabara está de braços abertos para receber vocês a hora que for Nós somos otimistas, né? Nós que gostamos do mar, nós que estamos aqui Somos otimistas que o nosso governo olhe um pouquinho mais com carinho pela nossa Baía de Guanabara Que é um cartão postal da nossa cidade maravilhosa Mas não tenha dúvida que quais Olimpíadas eu acho que esse governo do Rio de Janeiro vai aí Já está abrindo os olhos para poder dar boas vindas de uma maneira bem welcome, né? Com certeza Calorosa, mas limpinha Não, não tenho a menor dúvida Espero, faço fé que o nosso governo, nosso governador Que o nosso prefeito olhe com carinho para a nossa Baía Isso daqui não existe no mundo lugar como esse daqui Eu posso até falar de cadeira, já viajei em alguns países E não existe na minha concepção lugar mais lindo do que esse aqui Delícia É uma maravilha Isso daqui, nossos barcos todos, todos associados do Guanabara As pessoas que curtem a vela A vela oceânica O Guanabara agora criou também a vela oceânica O que é uma vela oceânica? Quer dizer, é diferentemente desses barcos a vela comum São bem que saem para o oceano efetivamente Então temos uma flotilha, a Guanabara De vela oceânica De vela oceânica E muita adesão Criamos esse grupo E eu procuro prestigiar de toda maneira o esporte Eu estou virado para o esporte Mas também não posso me esquecer da parte social do clube E hoje estamos fazendo aqui um evento também no clube Que é um mutirão de ginástica De uma nova atividade que o clube está preparando Que é o maitai, é o boxe Coisas que me cobraram durante muito tempo E hoje nós estamos realizando Através do nosso grande amigo Júlio Ah, conheço bem, Júlio Damasceno Júlio Damasceno E que nós conversamos e fechamos essa parceria Para dar um novo incremento As atividades esportivas do clube Agora se uma pessoa quiser se tornar sócio daqui Como é que ela faz? Olha, entra em contato Pode ser através do nosso site Guanabara.com.br Ou então através da nossa secretaria Vindo aqui e faz a sua inscrição E tem uma série de atividades O Guanabara hoje ele oferece A hidroginástica Tem artesanato para terceira idade Que é uma coisa também que eu estou trabalhando No sentido de que traga a terceira idade para cá para o clube Tem baile? O baile vai começar Tem baile? Hoje mesmo vamos realizar aqui um almoço aqui Com um show aqui de uma turma da Abolição Que é um samba gostoso Teremos no dia 21 Queijos e Vinhos Maravilhoso Que começará às 21 horas Vamos ter um violão E vamos começar a fazer aqui toda sexta-feira um happy hour Para que os sócios continuem Voltar ao Guanabara o que sempre foi Uma família Que é isso que nós pretendemos fazer Trazer o Guanabara para aquilo que ele foi criado Não só o esporte Mas como a vida social em si Então o Guanabara está de braços abertos Vamos abrir o Sobre a Guanabara Então estamos aqui Lá e aqui no Pão de Açúcar E agradeço a vocês Esse prestígio De mostrar o nosso clube O nosso trabalho Que é intenso E nós vamos conseguir Atingir os nossos objetivos Com os nossos sócios Com os nossos parceiros Muito obrigado aí Pela atenção que vocês deram ao nosso clube Muito obrigado Vamos que vamos Porque canal 26 é tudo de bom E gente de Carioca sempre acontecendo Onde acontece E hoje acontece aqui O clube Guanabara Não troca de canal, tá? Sei que você gosta de ver o jogo Meu horário é a hora do jogo Mas eu gosto de perturbar Canal 26 da Neste De quinta para sexta A gente está sempre Sempre levando para você O que há de melhor Nessa cidade Contigo o Resc Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio